O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitou nesta quarta-feira a futura fábrica para produção de vacinas da BioNTech e o Institut Pasteur de Dakar, em Diamniadio, no Senegal, em viagem oficial ao país que levará três dias. Também estiveram presentes o diretor do Instituto, Amadou Sal, e o ministro da economia senegalês, Amadou Hoth. A Alemanha e a União Europeia apoiam a construção da fábrica de vacinas contra a Covid-19 e outras doenças endêmicas.